O parque que leva o nome do setor é o Orgulho dos Moradores do Jardim Nova Esperança. Construído há dois anos e meio, o projeto colocou fim a um problema grave. O lugar usado para descarte de entulho e lixo doméstico se transformou no local de lazer com mais de 214 mil metros quadrados. Mas esse trecho, que fica entre os dois lagos do parque, vem preocupando os moradores. Nele, a iluminação é precária, deixando parte da pista de caminhada na escuridão. Várias famílias pararam de frequentar a praça devido à escuridão. Tem os postes, mas não tem a iluminação. E qual é o medo dos moradores? Violência, região noroeste é a mais violenta, né? Hora dessa, estaria muitas famílias, muitos atletas amador frequentando a praça com atividade física. Após o expediente, aí numa escuridão dessa, corre transtorno. Você, inclusive, dava aulas aqui ao ar livre, né? Puxo treinamento aqui para morador da região. Hoje não vem mais devido a essa escuridão. Segundo os moradores, o problema persiste há pelo menos um ano. São cerca de dez postes que estão sem a iluminação. Eles reclamam que os próprios moradores da região são suspeitos de terem furtado os cabos de energia elétrica. Passaram para nós que morador da região falaram que tiveram fur da fiação. Só que está precisando da manutenção. Então, vamos lá.